Ei gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha só, gente, parece que o Thiago Ramos, ele não gostou muito de ter sido expulso. Aliás, eu arrisco a dizer que essa foi a melhor oportunidade que o Thiago Ramos teve na carreira e infelizmente não soube aproveitar. A Record até tentou passar o pano, só que agora ele decidiu contratar um advogado. Thiago, o que ele quer? Ele quer entrar de novo na casa. Eu já pergunto pra você, você acredita que isso vai ser possível? Porque na hora que for julgar a história toda, já terminou essa edição da Fazenda, não tem mais possibilidade. Só que o Thiago Ramos, ele contratou o Gil Ortuz, advogado, e agora o Gil, o doutor Gil, decidiu publicar um vídeo e explicar todos os detalhes dessa história de como ele pretende pleitear, colocar o Thiago Ramos dentro da Fazenda de novo. Eu particularmente acho que não vai dar certo. Só que antes eu quero te perguntar, você já tá inscrito no canal? Não tá inscrito? É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Senta o dedo no joinha, coloque seu joinha no vídeo, porque ele é muito importante pra que você fortaleça o canal. Olha só essa foto que o Thiago Ramos colocou junto com o advogado dele. Aí o Thiago Ramos, com o Gil Ortuz, ele publicou, o advogado também publicou, e agora eu vou mostrar pra você um vídeo deles explicando absolutamente tudo. Eu acho que não vai dar em nada, mas deixa a sua opinião. Você acha que o Thiago Ramos consegue entrar de novo na Fazenda? Olha só. Olá, eu sou o Gil Ortuzal, advogado do Thiago Ramos. Estamos assessorando ele no episódio da expulsão do reality à Fazenda. Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, porém, com um olhar jurídico. No primeiro momento, verificamos e entendemos que Thiago não deveria ser expulso e que ele perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. No segundo momento, analisamos o tribunal da internet e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido, de que ele não deveria ser expulso. Thiago foi agredido verbalmente, em seguida agredido fisicamente com uma cotovelada. Com a expulsão, perdeu a oportunidade de continuar no reality. Para essa situação, posso citar a teoria francesa da perda de uma chance, utilizada também no nosso ordenamento jurídico. Estamos analisando também a ameaça por parte do Chai, após ter saído do reality. E vamos registrar um boletim de ocorrência para as providências necessárias. Estamos aqui para assessorar o Thiago, buscando preservar sua integridade física e moral. Thiago gostaria de uma nova análise e reconsideração do programa para que ele volte à Fazenda. Vamos buscar esta oportunidade para ele e contamos com vocês para isso.